Música O comando de greve dos servidores da UFSC se reuniu com o reitor da universidade na manhã desta quinta-feira, dia 13. No encontro, o reitor se declarou favorável às reivindicações dos servidores e se comprometeu a levar o seu posicionamento ao ministro da educação, Fernando Haddad, em reunião que será realizada na manhã da próxima quarta-feira. As reivindicações dos nossos servidores são reivindicações justas, legítimas e, de fato, precisamos avançar para que essas questões sejam tratadas e os pontos levantados por eles sejam resolvidos. Há uma semana, o Sindicato dos Trabalhadores da UFSC aderiu à greve nacional dos servidores técnico-administrativos, que já atingiu 28 das 46 universidades filiadas à FASUBRA, a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras. Entre as reivindicações estão Os servidores em greve estão se organizando para uma uma série de atos públicos que serão realizados ainda nesta semana e pretendem recorrer aos deputados federais. Temos um ato, uma caravana está indo para Brasília amanhã, dia 16, nós temos um ato com servidores públicos federais para fazer um trabalho, inclusive, de mobilização dentro do Congresso Nacional para sensibilizar os deputados e, assim, o governo abrir para as negociações e resolver um impasse. Tchau, tchau, tchau.